Brasil, janeiro de 2005 Caríssimo professor Orlando, que Cristo, nossa paz, vos abençoe e guarde. Fico muito agradecido pelo fato de o senhor enviar-me um e-mail noticiando a atualização da homepage da Associação Monfort. Para minha maior alegria, percebi que o senhor selecionou minhas mensagens para o espaço do leitor. A atualização está impecável. Parabéns, professor. Professor, trago-lhe uma questão. Levando em conta o dogma, fora da igreja não há salvação, deves considerar que, necessariamente, todo protestante, por exemplo, estará condenado se não se converter à Santa Madre Igreja Católica? Ou estou fazendo uma interpretação apressada? No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, a expressão A mim o fizeste, não nos pode auxiliar na solução dessa questão? Procurei no catecismo uma resposta. Encontrei alguns comentários, mas não uma resposta definitiva. Este pode ser tema para um de seus futuros e-mails. Que tudo quanto façamos, concorra para a maior glória de Deus. Muito prezado, salve Maria. É sempre um prazer responder-lhe. Por isso faço, logo que leio uma carta sua. Digo-lhe que é um prazer, porque noto em suas palavras um desejo sincero de saber a verdade e de conhecer a autêntica doutrina católica. Perdoe-me não ter continuado a tratar dos pontos sobre os quais você me havia indagado. Andei tendo algumas polêmicas trabalhosas que logo sairão no site, assim como outras polêmicas particulares. Para responder sua pergunta de hoje, ressalto em primeiro lugar o que é dogma. Fora da igreja não há salvação, conforme proclamado no 4º Conselho de Latrão, Denzinger 430 e os sílabos de Pio IX, este último tratando do liberalismo e sua esperança de que qualquer religião poderia salvar, especialmente o protestantismo, que se diz cristão. Pio IX declarou errada a tese de que, pelo menos, deve-se ter fundado as esperanças sobre a eterna salvação de todos aqueles que não se acham de modo algum na verdadeira igreja de Cristo. Pio IX, Sílabus, Apude Dessinger, 1717. Portanto, normalmente, deve-se crer que eles não se salvarão. E o mesmo deve-se pensar de todos os que não pertencem à igreja. Entretanto, é preciso notar, isso não quer dizer que uma pessoa não católica esteja fatalmente votada à perdição. E por que não? Porque alguém que não pertence ao corpo da igreja pode, entretanto, pertencer à sua alma. Tomemos o caso de um índio aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses. Como poderia ele se salvar sem conhecer Cristo? São Paulo nos diz que aqueles que não conheceram a salvação por impossibilidade absoluta, é o caso desse índio, serão julgados por Deus de acordo apenas com a lei natural que está impressa na natureza de todo ser humano. Você sabe bem que a lei eterna é a própria vontade de Deus que jamais muda. A lei natural é essa mesma vontade de Deus, mas enquanto governa a natureza. Ora, como a vontade de Deus nunca muda, nem pode mudar, as leis naturais jamais mudam. Da lei natural é que decorre, ou deve decorrer, toda a lei positiva, divina ou humana, eclesiástica ou civil, costumeira ou escrita. Tome, por exemplo, uma lei de trânsito que proíba duas mãos de direção numa rua, porque ela é muito estreita. O que a lei de trânsito fez foi apenas aplicar a um caso concreto uma lei natural maior. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Quando uma lei positiva vai contra uma lei natural, ela é inválida e não pode ser obedecida. Por isso, nunca uma lei permitindo o aborto é válida, já que viola a lei natural. O selvagem, qualquer que ele seja, conhece a lei natural de que os dez mandamentos são uma mera expressão. A moral natural de certos princípios que são conhecidos por todos os homens. Assim, o princípio generalíssimo da moral é o bem deve ser feito e o mal deve ser evitado. Com esse princípio generalíssimo, todos concordam. A discordância começa quando se pergunta o que é bem e o que é mal moral. Desse princípio generalíssimo, decorrem três princípios gerais da moral. Primeiro princípio geral da moral, a vida física é um bem e deve ser preservada. Esse princípio também é conhecido de todos os homens pelo instinto de conservação. Qualquer homem, tendo ameaçado a sua vida, se defende instintivamente. Por isso, todo homem sabe que a vida humana é um bem que deve ser preservada. Em razão disso, todo índio sendo aprisionado esperneia, porque não quer morrer. Se ele captura um inimigo e tenta matá-lo, o inimigo também esperneia, porque não quer morrer. Ele sabe que a vida do outro lhe é preciosa, tanto quanto a sua. Por isso, se ele mata alguém, ele sabe que agiu mal. Assim, todo selvagem conhece o quinto mandamento. Dessa noção, ele retira também a compreensão de que não se deve roubar o alimento de outrem, porque isso, a longo tempo, o matará. Daí, todo selvagem lutar pelo seu território de caça ou por suas plantações. Todo selvagem conhece, portanto, o sétimo mandamento, não roubar. Segundo o princípio geral da moral, a vida da espécie é um bem e deve ser preservada. Não só a vida pessoal é um bem, mas qualquer homem compreende que a vida da humanidade é um bem ainda maior. Por isso, todo homem naturalmente deseja propagar a espécie tendo filhos. Isso todo mundo conhece através do instinto de reprodução sexual. Por essa razão, todo homem quer defender seus filhos e sua esposa. Daí, o adultério revoltar qualquer esposo ou esposa. Como consequência do conhecimento de que a perpetuação da espécie é um bem, todo homem sabe que deve honrar os pais, porque deram vida aos filhos pela união conjugal. Quando o ato sexual é realizado fora do matrimônio e não visa dar vida, é sempre desonroso. Noutra carta, posso explicar-lhe melhor o honrar. O honrar inclui serviço, obediência, auxílio e assistência. Em todos os povos, por mais selvagens, o respeitar os pais sempre foi lei conhecida. Não cometer adultério, não agir sexualmente de modo errado. Daí, todo homem conhecer o quarto, sexto e o nono mandamentos. Terceiro princípio geral da moral, a vida intelectual é um bem e deve ser preservada e desenvolvida. Todo homem quer saber o que as coisas são. Todo homem quer saber a verdade. Isso não decorre de um instinto, como os dois princípios anteriores, e sim da tendência do homem para saber, porque Deus fez o homem para conhecê-lo. Dessa tendência natural do espírito humano, decorre a condenação da mentira e o amor à verdade, e portanto, o amor a Deus, verdade absoluta. Dessa tendência para a verdade que nos leva a Deus, decorrem os mandamentos 1, 2, 3 e 8. Como exemplo, resumo para você os 42 pecados que o livro dos mortos dos pagãos enumerava e que a alma devia negar ter praticado diante de Osíris. Eu os colocarei em outra ordem para facilitar a sua compreensão. 1. Adorei os deuses. 2. Cumpri minhas promessas aos deuses. 3. Frequentei os templos. 4. Não fiz minha mãe chorar. 5. Não matei. 6. Fui puro. Fui puro. Fui puro. 7. Não mudei a cerca de lugar. Não fui do MST. 8. Não caluniei. 9. Não cometia adultério. O décimo mandamento era a decorrência do sétimo. Isso mostra como esses pagãos conheciam a lei natural. Se um pagão que não tivesse oportunidade de conhecer a revelação era o caso de nossos índios antes da descoberta do Brasil obedecesse a lei natural ele se salvava porque embora não pertencesse ao corpo da igreja pertencia a sua alma. Ele tinha o que a igreja chama de batismo de desejo. Se ele obedecia a lei natural era claro que se conhecesse a revelação ele aceitaria. O caso que você põe do protestante é bem mais complicado. Suponhamos um protestante que não tivesse meio algum de conhecer a religião católica. Esse protestante teria que ser uma criança educada no protestantismo sem instrução histórica e sem contato com católicos. Se ele for sincero e buscar a Deus ele terá que ler a Bíblia e estudar a origem do protestantismo. Lendo a Sagrada Escritura se for sincero encontrará lá muitas coisas que condenam o protestantismo tal qual ele é ensinado. Por exemplo ele terá que ter devoção a Nossa Senhora porque em São Lucas lerá que ela foi bendita entre todas as mulheres e em São João lerá que Jesus deixou-nos Maria por mãe e etc. Ele lerá em São Mateus que Cristo fundou a igreja sobre Pedro e não colegialmente. Lerá que não adianta ler a Bíblia apenas Atos capítulo 8 Ele sendo sincero ficará católico de alma e se tiver a oportunidade de conhecer um católico se converterá. Também pelo estudo da história da religião protestante que ele tem obrigação de conhecer ele chegará facilmente à conclusão que a igreja católica é a verdadeira. Um dia visitou-me um pastor de uma igrejola qualquer perguntei-lhe há quantos anos existe sua seita? Ele me disse há 17 anos contestei-lhe então ela é mais nova que minha sobrinha Como é possível que Cristo tivesse esperado dois mil anos para fundar sua igreja? Como pode alguém sendo sincero permanecer protestante se o protestantismo afirma cada homem tem o direito de interpretar a escritura como quiser pois é sempre inspirado pelo Espírito Santo Se fosse assim todas as interpretações da Bíblia seriam verdadeiras entretanto para eles a interpretação dos católicos é falsa. Caso então o tal protestante seja sincero ele ficará facilmente católico porque Deus não abandona ninguém e dará graças para esse protestante sincero encontrar a verdadeira religião Logo se houver um protestante sincero o que é bem difícil ou quase impossível excetuando o caso de crianças ele pertencerá à alma da igreja e poderia se salvar mas normalmente não se pode esperar bem da salvação de nenhum herege porque fora da igreja não há salvação 4º Conselho de Latrão Denzinger 430 É preciso lembrar que Deus não condena ninguém sem culpa agradeço-lhe também a poesia que você me enviou e em troca lhe mando uma de Santa Teresa que é creio o mais belo someto jamais composto em qualquer língua a Jesus crucificado não me move meu Deus para quererte o céu que me tens prometido nem me move o infierno tão temido para deixar por isso de ofenderte tu me move Senhor muove-me ao ver-te clavado em uma cruz e escarnecido muove-me ver-tu-cuerpo tan herido muove-me tus afrentas de tu morte muove-me ao fim tu amor e em tal maneira que aunque não vieras cielo eu te amara e aunque não vieras infierno te temera não me tens que dar porque te quiera pois aunque o que espero não esperara o mesmo que te quero te quisiera Santa Teresa de Ávila espero que você entenda e goste deste soneto da grande mística espanhola se você não entender o castelhano escreva-me para traduzir o texto esperando ter respondido e prometendo-lhe elucidar novas dúvidas a respeito desse problema despeço-me em corde e as o sempre orlando fedemi